Meu beijo e meu amor é cura o meu Desejo habitar neste terceiro Meu sonho é sonhar com você É cura o meu Meu beijo e meu amor é cura o meu Desejo habitar neste terceiro Meu sonho é sonhar com você Viva São João! Viva! Já vai drogar Já vai adorar Meu beijo não aparece Aqui tudo mudou Cadê meu amor? Mas se eu pudesse Me ajude Eu saia gritando pela rua Chegando Viva São João! Pra quem tenta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão Pra quem tenta fogueira Se pra mim a noite inteira Vai ser grande a solidão É noite de São João Quarto amanhecendo o dia É madrugada E não vem quem tanto eu queria É noite de São João Quarto amanhecendo o dia É madrugada E não vem quem tanto eu queria É noite de São João Quase amanhecer o dia, é madrugada, então vem que tanto eu cria É noite de samba, quase amanhecer o dia, é madrugada, então vem que tanto eu cria Oi, ei Ah, 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 ah Você, agora, tchagarei, 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 tchagarei Japoneiros, japumpeiros, trianqueiros, toda turma do sol Cantadores, violeiros Esse ano a coisa vai levantar Companheiros da folia A alegria vai ter que começar cedo Santo Antônio já tem cabra zoando E o carro vai ter que ser Só de bala sapé Esse ano tem que ser São João, São Pedro Esse ano vai ser bom São João, São Pedro Esse ano tem que ser São João, São Pedro Esse ano vai ser bom São João, São Pedro Esse ano tem que ser Bora, galera Esse ano tem que ser São João, São Pedro Esse ano tem que ser São João, São Pedro Esse ano vai ser bom São João, São Pedro Em tudo pé de serra tem, um sanfoneiro tem, um saboteiro tem, um tocador Mesmo que seja ruim, tocando um cante assim, traz a linha todo morador Quem mora no pé de serra tem, um sanfoneiro tem, um saboteiro tem, um tocador Mesmo que seja ruim, tocando um cante assim, traz a linha todo morador Quem mora lá no pé de serra, vive numa terra, onde a tristeza não passou Seja noite ou seja dia, se ver a alegria em todo morador Quem mora lá no pé de serra, vive numa terra, onde a tristeza não passou E seja noite ou seja dia, se ver a alegria em todo morador São João passou aqui Seja noite ou seja dia, se ver a alegria em todo morador Seja noite ou seja dia, se ver a alegria em todo morador São João passou aqui E passou e mandou que me des Carlton E mandou que me desl Ravenião Seja noite ou seja dia, se ver a alegria em todo morador Fa al de serra, vive numa terra, onde a tristeza não passou E mandou que me desl Ravenião E mandou que me desl Ravenião E mandou que me desl Ravenاص E mandou isso que o R mówi que a alegria em todo morador Na noite de São João, faço a perna no bolão E quero meu chapéu na testa, por cada dois E vou faço uma foto, faço um baldeiro E até o meu pedaço, é por aí comendo festa só São João, eu sou aqui, faço a irmã do fim de mestre O Senhor, o João passou aqui, faço a irmã do fim de mestre O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor A casa de ter passado Toda noite falhando Não vai vir calar, não é? Eu vou ficar sem essa banda de água A casa do seu banheiro E ficou a bunda no terreiro E já vou lá no pé, eu não sou João, eu passo aqui Passo e manda que me despega Manda o seu João, eu passo aqui Passo e manda que me despega Manda o seu João, eu passo aqui Passo e manda que me despega Manda o seu João, eu passo aqui Passo e manda que me despega Manda o seu João, eu passo aqui Eu sou cigano, levo minha vida cantando Minha vida é viajar Quem for cigano como eu Tá feliz, porque eu sou um cava feliz, sabe? Sou amigo de Zé Paulo Forrozeiro Sou amigo de um bocado de gente boa aqui, viu? Léo Ribeiro, meu amigo, tá aqui também, forrofiando Sou amigo do prefeito Zé Bahia Doutor Zé Bahia Mas é assim, ó O prefeito só traz mão branca Quando o povo tá querendo mão branca Não é porque é amigo que vai trazer mão branca Então assim, Zé, eu lhe agradeço por você atender o pedido do povo E trazer mão branca pra cantar Esse cigano, velho Vai, 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 vai Bota essa praça aí na balança Caraca essa safana aí, meu bruto Tá dentro, chegou? Chegou não Eu sou cigano, levo a vida cantando Minha vida é viajar Por onde eu passo com a cigana Nada eu pago, grita Vou fazer outra coisa E paro pra descansar Oh, meu filho, é outra coisa, é outra coisa É uma barra, aquela madeira da cascada Vai vir na morte e já começa a balançar Cuida deus, deixa aí Ô, ciganinha, meu amor Vamos entrar viajando Corrinho também, vai Deixa eu ver, ó Ô, minha lenda cigana Eu sei doando esse bala de cigana Faça um relativo Corrinho, corrinho Corrinho Corrinho, corrinho Corrinho, corrinho Vai, corrinho Vai, corrinho Vai, corrinho É você agora, é você, corrinho Tícia, oi! Corrinho, corrinho Eu não te olhei Eu não te olhei Ai, você sempre deu sorte Pois vamos a retirando, nós vamos adorando Até na hora da morte Te olhei, te olhei 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 Fica aqui comigo, meu senhor Fica aqui comigo, meu senhor Nasci pra ser vaqueiro e vou Só vocês Viver tá junto cada um É minha devoção Bebeu o capuzela e vou Do meu parque de tempo Quem quer ser bom vaqueiro A minha própria escada Mais forte Nasci pra ser vaqueiro Viver tá junto cada um É minha devoção Bebeu o capuzela e do meu parque de tempo Ajeita o negócio, tá ficando na lata É todo o vaqueiro É minha devoção Eu vou fazer a barquinha de ouro primeiro Antes dessa Vai, vai, vai Vem, 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 vem Abraça a minha Vem, 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 Uma barquinha de ônibus pro meu amor passear E se fez de tudo a ela, dirigi o mar Desfiado as férias para as marés fortes do mar Não me parei na real, não demora pra chegar Uma barquinha de ônibus pro meu amor passear E se fez de tudo a ela, dirigi o mar Desfiado as férias para as marés fortes do mar E agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é a marés fortes do mar No combate de uma guerra será ela vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela vira de um tenente da marinha brasileira E se meia atira, que fosse o matrador No combate de uma guerra será ela vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha de um tenente da marinha brasileira E agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é de boa gente, de família justiceira Ela é amorosa e sabe cantar Com carinho e com respeito com os pais dela vou falar Vou pedindo em casamento e eles não vão recusar Porque sou amor rapaz, fiz o que outro não faz Venha ela uma barquinha, o nome de Deus é do mar Com carinho e com respeito com os pais dela vou falar Vou pedindo em casamento e eles não vão recusar Porque sou amor rapaz, fiz o que outro não faz Venha ela uma barquinha, o nome de Deus é do mar E agora meu bem nunca vai me deixar Só um pouquinho, não vou recusar Curtiu o show, vamos curtir Ela é amorosa e sabe cantar E agora meu bem nunca vai me deixar Só um sombondo, isso é a voz Ela é amorosa e sabe cantar A calça caindo A calça caindo Ei! Ei, eu te acho Quase, quase Cadê a baqueira? Cadê a baqueira? Cadê a baqueira? Cadê a baqueira? Uma hora de baqueira? Cadê a baquinha? Cadê a baquinha? Ei! Olha a baqueira aí, olha a baqueira E aí? E aí? Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer um vaqueiro Minha vantagem nunca da minha devoção Quem tem alguma coisa lá no meu passo tem reino Quem quer ser bom vaqueiro ama a profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer um vaqueiro Minha vantagem nunca da minha devoção Minha vantagem nunca da minha devoção Minha vantagem nunca da minha devoção Quem tem alguma coisa lá no meu passo tem reino Quem quer ser bom vaqueiro ama a profissão Não tem um cara larreado, um cachorro ligado Um boi pra corredor Onde se é um dos encorados Os arrozão arrochado Onde me chama que eu vou Onde tem festa de vaquejada A agulhinha tá volcada E o cantador lá por ar Olhando, se tiver corrida Com o morro, é a grande Que se vai morrer É você, velho, que eu tô chegando Se tiver corrida de maranço É a grande que se vai morrer Eu nasci, passei, vaquejada E vou morrer, ae Vivo em transgênu Cada minha derroça Alô, Zé Ferraz Alô, turma, tudo Todo mundo é ferraz aqui, ó E quer ser bom Aquele homem é profissão Safona! Aqui tem que fazer bem feito Bora fazer bem feito Lá, é assim A gente tem um cabalaiato Um cachorro ligado Foi bravo que eu vou É pra você também, ó Ô, nasci, rei, um dos encorados Fala forte, não arrochado Pode me chamar que eu vou Aê, isso aí Onde tem festa de vaquejada A agulhinha cabalada E o cantador lá por ar Apoiando Se tiver corrida de morão Pega-te-me seu amor Me espere que eu tô chegando Se tiver corrida de morão Pega-te-me seu amor Me espere que eu tô chegando Eu nasci pra ser vadeiro Vou morrer, ae A outra é medalha dos ferras O negócio balançou Alô, Joaquim Zé Quem quer ser bom vaqueiro A minha profissão Tá bom, tá bom, tá bom A minha profissão